É, Rádio Luta, 102,1 FM, e também pela internet no radioluta.blogspot.com Inclusive, estava mapeando agora quantas pessoas acessaram o blog da Rádio Luta hoje E da onde que é a pessoa? Então, vamos passar uma lista aqui, que inclusive estamos através da luta da fábrica ocupada Clássico, que em permanentemente conexão com a Rádio Luta Devido a todos os grandes contatos que a gente estabeleceu e tudo mais Através da Clássico, a gente conseguiu divulgar, rompendo várias e várias fronteiras E muitas pessoas que ouvem realmente a Rádio Luta, 102,1 FM, pela internet E nós tivemos aqui acessos, gente que acessou o nosso site Lá em Cogitlan, no Canadá, em Mountain Vine, nos Estados Unidos, Los Angeles Em Salvador, na Bahia, em Brasília, Campo Grande, Mato Grosso São João Del Rey, de Minas Gerais, em Guarulhos, São Paulo Sapiranga, Rio Grande do Sul, Itajaí, Santa Catarina, Campo Morão, no Paraná Rio de Janeiro, Ribeirão do Pinhal, em São Paulo Dourados, em São Paulo, Manaus E Vicente Lopes, na Argentina E em Rosário Também lá na Argentina, é uma grande satisfação Vou agradecer publicamente até no próprio site Vamos carregar lá com as informações aqui da galera que tem ouvido a rádio E tem acessado Muito obrigado, na verdade, pra todo mundo que tem ajudado a gente em levar esse projeto aí Entendeu? E aqui na região, nas periferias da cidade de Sumaré, no interior de São Paulo A rádio tem também rompido as fronteiras aí O ar é livre, a gente tá indo até onde o nosso equipamento alcança Mas são dezenas de comunidades Dezenas e dezenas de comunidades que ouvem a rádio Aonde a nossa frequência alcança Posso citar ali o Parque Bandeirantes, Morretino, Tenadai, Daruga Azul, Parque das Nações São... Santo Antônio, São Francisco Zumbi dos Palmares Parque do Oito Posso citar também o Boa Esperança, o Recanto do Sol, o Jair de São Jorge Posso citar ali no Padre Chieta, ali também no Três Maria CDHU E também lá do outro lado, lá no Matão, lá no Amaterra Vários pais lá no Minisódico e pega a rádio também Certo? Até a região ali, o limite estourando ali no Padre Antônio ali Então a galera que ainda consegue ouvir, certo? E nós estamos aí mantendo a rádio A existência sem fins lucrativos nenhum Com muita música de primeira pra vocês Música que vocês não vão realmente ouvir em qualquer rádio por aí Você acabou de curtir mais uma sequência de várias músicas Pagode na Casa do Gago, de Vizinha da Silva A música Astral, da banda Funião Black Que nega é essa? Rio Mopató Nego Dito, Branca de Neve Onde Anda, meu amor Com Oro Landivo Princesa Negra de Angola Também de Bebeto E a música que eu já havia anunciado Cosa Nossa, de Edson Chaves Música brasileira de qualidade pra vocês Música que vocês não ouvem nessas rádios comerciais Cosa é dessas rádios Que dizem-se rádios populares Rádios de economia Pra que todos tenham acesso Você vai ter acesso Ao músico que pagar pra tocar a música dele na rádio Diferente de mim Você vai ter acesso A música que a gente realmente gosta Porque você pode gostar também Né? Nós estamos recebendo um real de nenhum desses músicos Inclusive quem tiver ouvindo a rádio aí Tem uma banda Tem um grupo musical Dos gêneros que a gente costuma tocar aqui na rádio Luta 102.1 FM Que a gente decidiu fazer um gênero Mais assim, da música negra Como o reggae O samba O samba rock O black music mesmo Eu sou Música Negra Gêneros na música negra Então Se você tem uma banda Nesses estilos que eu falei Até um rock and roll também, claro Blues Jazz e tudo mais Certo? Você pode enviar Inclusive diretamente a música Para nós Música alternativa Que você não vai ouvir qualquer rádio Só aqui na rádio Luta, certo? Um grande abraço aí para todo mundo Que então Que pela internet Acessou o site O blog Da rádio Muitos que ouviram e tal Só clicar lá Tem um link lá Você clica aí Para poder ouvir a rádio Certo? Então está dado o recado aí Um grande abraço Até as seis horas da música Só pedrada na cabeça Muito som Você vai curtir agora Está curtindo já, hein? Onda Cassiano Segura aí Tchau 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 Tchau